Boa tarde pessoal, aqui é o Bruno da Montanha, missionário, 47º dia de trabalho Hoje foi dia de mexer com os encanamentos Fui na cidade buscar mais conexões Então já está aqui colocada a caixa de gordura Já está no jeito aqui para fazer as caixas de inspeção Iguais aquelas ali, foi já tudo colado, enterrado E depois vou continuar aqui para fazer da área de serviço e da cozinha, o encanamento Também hoje aqui no corredor, o irmão Bruno colocou o produto nas madeiras Não dá para ver que já está escuro, ele passou aqui o tratamento nas madeiras, do banheiro, do corredor Vai continuar nos quartos amanhã Então é isso Esse é o estágio da construção que nós visitamos Hoje eu falei com o pedreiro Segunda-feira ele começa aqui para poder terminar as paredes lá do banheiro A gente vai precisar de mais bloco Também vamos precisar comprar madeira Os irmãos que puder ajudar a gente aí Com mais materiais para o pedreiro trabalhar Pagamento dele também, da diária dele Agradeço os irmãos que têm ajudado até agora E nós estamos avançando aí Estamos indo rápido Paramos aí uns dias, mas começamos aqui de novo Espero que tudo vá bem Que a mão de Deus nos conduza E vocês todos também Em nome de Jesus Amém Amém